Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ficaram as fachadas daquele conjunto de estúdio, kitnet, que foi uma sequência de vídeos, esse é o terceiro vídeo. Se tu não viu os dois anteriores, que foram toda a concepção do projeto, como é que eu parti, de onde eu tirei as ideias para montar e como é que eu defini a quantidade de estúdios, clica aqui nesse card aqui em cima. Mas antes de seguir para ver as fachadas ou de voltar lá nos outros vídeos, curte aqui esse vídeo, compartilha com os amigos, te inscreve no canal que é para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Combinado? Vamos dar uma olhadinha nas fachadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu espero que tu tenha gostado desse projeto. Não esquece de deixar um curtir, já deixou, né? Um abração e até a semana que vem. Tchau, tchau!